Arrependida Arrependida por toda a vida viverá O que se faz na terra é na terra que tem que pagar Seu arrependimento não me convence É mais uma arma que você quer usar Não vai me atingir, eu sei me defender e não vou deixar Mas vai encontrar alguém que lhe faça o que você me fez E então verá que o que se faz na terra é na terra que tem que pagar Arrependida por toda a vida viverá O que se faz na terra é na terra que tem que pagar Seu arrependimento não me convence É mais uma arma que você quer usar Não vai me atingir, eu sei me defender e não vou deixar Mas vai encontrar alguém que lhe faça o que você me fez E então verá que o que se faz na terra é na terra que tem que pagar Arrependida por toda a vida viverá O que se faz na terra é na terra que tem que pagar Arrependida por toda a vida viverá O que se faz na terra é na terra que tem que pagar O que é assim? Obrigado.